Vou iniciar falando sobre a eliminação do Botafogo na Copa do Brasil. Eu tô chocada, assim. Ivo Marques, boa tarde. Ivo Marques. Olha, Lisa, boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde ao pessoal da bancada. Você foi até desanimado, Ivo. Mas eu tô muito triste, né? Coitado ouvinte. Eu tô muito triste com toda essa situação, sabe? Eu saí daqui ontem com a cabeça desse tamanho, porque... Não, depois a gente comenta, tá? Iago Sarinho. Ainda bem que eu tive a oportunidade de só falar hoje, né? A gente comentou um pouquinho ontem, mas... Tá difícil, né, Lisa? Realmente é aquilo que eu falei, eu trouxe até na manchete, né? Sempre que é possível piorar, o Botafogo vai lá e faz, né? É uma temporada medíocre do Botafogo, do ano de 2023. Não tem outra palavra, realmente. Eu acompanho o Botafogo aí desde 98, 99, né? Quando começa a me lembrar de alguma coisa. Me lembro ir no estádio do Amendão, ver times do Botafogo. Times horríveis do Botafogo, não é a primeira vez. Mas o momento de hoje é bem melhor do que era ali no começo dos anos 2000, né? Por exemplo, quando o time ficou um bom tempo sem títulos. Então hoje o Botafogo é um clube que não é rico, mas pra o nosso patamar aqui, ele tá bem, né? E ontem ficou muito claro que o time do Águia de Marabá é um time tão ruim quanto o Botafogo, né? Mas consegue vencer. O problema é esse, é que todo mundo consegue ganhar do Botafogo, né? Todo mundo faz gol no Botafogo. O Botafogo é um time que não consegue se impor contra absolutamente nenhum adversário. Você não pode dizer ao Botafogo que ele só precisa empatar. Porque quando você... ele só empata. Aí se você dizer, não, agora só empata, ele vai e perde. Exatamente. Foi isso na Série C, não pode dizer, tem que dizer, não, tem que ganhar, não sei, alguma coisa. Mas se você só empata o Botafogo, aí ele vai lá e perde. Vai lá e perde. E aí o detalhe, né, que o jogo, né, Ivo, no momento em que o Botafogo saiu pra jogar, o Botafogo dominou o Águia, né? Dominou. Tranquilamente. É que ele, aliás, eu fiquei decepcionado. Foi um golpe tão fácil até, né? Eu fiquei decepcionado com o Águia, Marabá. Pensei que era uma equipe forte. Quando eu vi o primeiro tempo, mesmo o Águia jogando um pouquinho melhor do que no primeiro tempo, porque o Botafogo entrou de forma recuada, até garantia ali o empate. Então, o Águia foi um pouquinho melhor. E no segundo tempo, quando o Botafogo realmente mudou o time e foi pra cima, dominou inteiramente, né? Não sei porquê. Aí fez o gol e recuou de novo. Aí recuou de novo, né? Aí o castigo veio, né? Se tivesse continuado pressionando, podia ter até conseguido dois gols. Com certeza, muito fraco. Mas eu acho que essa atitude, né, que vocês falaram, que recuou, vem sendo uma tônica do Botafogo. E assim, com todo o respeito, mas eu sempre digo, já desrespeitando, o Botafogo é um time covarde. Tá sendo. Esse ano é assim. Quase todos os jogos, ele faz um gozinho, ele bota logo. Ele tem sido um time covarde. Ele já bota logo o volante, o negócio, pra ver se segura aquele... Foi também na reta final da Série C do ano passado, ele bota logo o volante, né? Exato. Isso tem muito a ver com a mentalidade, e aí sim, eu acho que dá pra acreditar um pouco a comissão técnica, né? Mas tem a ver com a mentalidade desse grupo de atletas também, né? Que é um grupo que não tem confiança mais, né? Que não confia em si, que não acredita nas suas próprias capacidades, né? E ao mesmo tempo, é um pouco do que se traduz o conjunto inteiro que é o clube hoje, né? Então assim, é muito difícil a temporada do Botafogo até aqui, né? São duas eliminações já. Eu tenho cobrado isso, não é de hoje. Desde a pré-temporada do ano passado, a gente pedia a contratação de um profissional de futebol, né? De um gerente de futebol, não foi feito, né? A atual gestão do Botafogo, quando foi eleito, uma das suas principais críticas e bandeiras na época, quando houve ali a renúncia, uma pressão danada pra saída do Sérgio Meira, que estava muito mal também, mas uma das principais críticas era que no começo da temporada não se tinha um gerente de futebol, um diretor de futebol. A gestão do Sérgio Meira até contratou um, né? Que foi o Montemol lá na época. Quando essa atual diretoria entrou, fez a troca. Fez a substituição, tirou o Montemol aí e seguiu o trabalho. E aí, hoje, essa gestão agora que criticava a ausência dessa peça, hoje também optou em 2023 por não ter essa pessoa, né? No ano passado tinha, que era o Francisco Salles, né? Que com qualquer crítica que a gente possa fazer, enfim, tudo que a gente possa dizer sobre esse personagem, mas bem ou mal, é um profissional da área, né? Um cara que está atuando na área, ainda que seja um profissional jovem e tal, que muita gente cobrava que não tinha experiência suficiente pro carro e por aí vai, mas era um profissional da área. Esse ano simplesmente não tem. Então, se delegou a mandagem de um elenco pra um técnico do Botafogo, que era o Moisés Zegget, que rapidinho voou, pra um auxiliar técnico, que é o Thiago Batizouco, né? Basicamente, coisa é isso. De um empresário, né? Pra um empresário, né? Que é o Edi Souza, que colabora com o time, né? E pra alguns poucos dirigentes, né? E pessoas que estão no entorno do clube. Então, delegou-se a essas pessoas a função, em vez de ter um profissional que está lá. Qual é o papel do dirigente? O papel do dirigente é cuidar da gestão do clube. E aí você contrata um profissional pra cuidar do futebol. É assim que qualquer clube, minimamente profissionalizado, faz hoje. Então, você contrata esse personagem pra cuidar da gestão do futebol do clube. E aí a diretoria dá as condições. Define orçamento, define valor pra investimento. E diga, amiga, isso aqui que você tem, monta o time com isso. E aí você vai ser cobrado sobre isso. Qual é o papel dessa pessoa também? Desse diretor do futebol? É o elo entre a comissão técnica, o elenco e a diretoria. Não é papel do dirigente. Não é papel do dirigente. Tá indo em intervalo de jogo. Tá indo em treino o tempo inteiro. Tá indo da bronca. Em uma situação esporádica ou outra, aí sim, tudo bem. No momento de crise, você vai lá e faz uma cobrança mais forte. Mas todo treino, todo jogo, não é essa função do dirigente. Essa função é do diretor do futebol. Agora, como o Botafogo não tem, aí os dirigentes têm que fazer. Só que os dirigentes não têm a capacidade pra isso, porque não são da área. Aí o cara pode ter a maior boa vontade do mundo, amigo. Mas de boa vontade, o infarto tá cheio. O Botafogo hoje tá cheio de gente que tem boa vontade, mas que não tem competência pra o que faz. Gente até que põe dinheiro, mas que não tem competência pra o que faz. É extremamente competente em outras áreas. Nas suas áreas de negócio, aí ninguém pode falar nada. Competente extremamente nem sucedido. Mas no futebol, não é um profissional da área do futebol. Pode até ter muito conhecimento, conhecer várias pessoas, ter bom trânsito, ser respeitado e tudo mais que se diz. Mas não é um profissional formado naquela área. Não é um profissional formado naquela área. É como você ir numa farmácia, comprar o remédio. Você às vezes até sabe qual é o remédio que dá certo pra aquela gripe que você tá e resolve. Mas não é melhor conversar com o farmacêutico? Que é o profissional que conhece mesmo, que vai saber todas as propriedades. Então é essa a questão do Botafogo. O Cabo pode até conhecer muita gente, entender minimamente, saber até fazer uma avaliação. Mas ele não é o profissional da área. Então o Botafogo hoje é um clube que tá sendo gerido por pessoas que, eu repito, não acho que tenham má vontade ou que queiram pra educar o clube. Pelo contrário, acredito que é justamente o inverso. Que estão tão chateados e tristes como nós aqui estamos e como a torcida está. Porém, vocês é que têm a possibilidade de profissionalizar o clube. Vocês é que têm a possibilidade de, na gestão do clube, trazer as peças e as pessoas que precisam. Se dizia que era muito caro o diretor executivo de futebol. Foi muito caro e perdeu foi a Copa do Nordeste e agora a Copa do Brasil. A cota da Copa do Brasil. Qualquer uma dessas cotas aí, meu amigo, pagava mais de um ano de diretor executivo de futebol. Tranquilamente. Com certeza. E, muito provavelmente, a quantidade de erros que ocorreram na montagem do elenco não seria a mesma.